O que as redações do Enem Nota 1000 têm em comum? Você já parou pra pensar nisso? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português, aqui da Redação Online, e aqui comigo você vê sempre Redação Nota 1000. Como que a gente vai chegar junto aí na Redação Nota 1000? Eu e você, juntinho. Mas hoje, eu quero falar de Redação Nota 1000 pra comparar o que tem em toda Redação Nota 1000. Você já se perguntou isso? O que tem em comum em todas as Redações Nota 1000? Existe uma estrutura padrão? Existem frases que se repetem? Existem pontos, vírgulas, conectivos, argumentos, repertório? O que sempre aparece na Redação que faz com que ela seja Nota 1000? Eu vou te mostrar agora. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque é muito importante que você esteja aqui sempre acompanhando os meus vídeos, sempre novas dicas, TikTok, Instagram. Eu estou em todas as redes sociais pra te ajudar. Às vezes eu pago aquele mico básico lá no TikTok, é dancinha, e aqui, ali, é meme e tal. Mas pra quê? Pra chegarmos juntos à Nota 1000. Então, pra isso, pra gente chegarmos juntos lá, eu até já te falei algumas vezes, né? Leia Redações Nota 1000. Leia Redações Nota 1000. Pega a sua redação, corrija a sua redação. Você sabe que o Redação Online é a plataforma de correções de redação do Brasil. A melhor. Por quê? Correção, repetição, notão, milzão, pra você conseguir tirar mil, né? Todo ano nós temos aqui alunos Nota 1000, e alunos muito, muitos alunos próximos disso, que vieram da plataforma da Redação Online. Então, o que será que essas redações têm em comum, tá? Pra começar, o primeiro item que as redações têm em comum são quatro parágrafos. Quatro parágrafos. As redações, eu vou dizer que 99%, 99,9% das redações que tiraram Nota 1000 nesses anos todos de Enem, elas têm quatro parágrafos. Um parágrafo bem estruturado de introdução, dois parágrafos de argumento, argumento um, argumento dois, e o parágrafo de conclusão. Isso é padrão. Se você pegar a redação de Nota 1000 pra ir, você sempre vai encontrar esse padrão de quatro parágrafos dentro da redação. Aí você vai dizer assim pra mim, Chá, então não pode cinco? Pode. Mas é mais difícil, tá? Então, se você quer seguir um padrão que todo mundo faz, que já vem dando certo, você utiliza quatro. Depois dos quatro parágrafos, um elemento que tem em comum nas redações e que eu já falei pra vocês várias vezes em vários vídeos aqui, é um conectivo após cada ponto final. Com o ponto final, o enunciado a seguir vem com conectivo. Começa a próxima frase com conectivo, tá? Isso demonstra argumento, isso demonstra que você entendeu a ligação entre uma frase e outra, que o seu texto faz sentido, que ele tem uma linha coesa coesa no que você está escrevendo, tá? Demonstra repertório, demonstra vocabulário também. Então, ah, Chá, mas é loucura depois de cada ponto final um conectivo. Não é loucura. A maioria das redações nota 1000 tem. Por quê? Porque é um aluno diferenciado, porque é um aluno treinado. Não esquece disso. É um aluno... Redação é treino. Redação é resistência. Então, aluno que tirou nota 1000 é aluno treinado. Aluno treinado, aluno que fez, corrigiu, reforçou. Então, a segunda coisa é tenta colocar um conectivo após cada ponto final da sua redação. Eu, particularmente, gosto muito enquanto corretora. Além dos conectivos, introdução e conclusão são dois elementos fortíssimos na sua redação. Primeiro que a introdução é a porta de entrada. Então, ele já... Opa! A primeira impressionada que fica. Então, o corretor C impressiona com a sua introdução. E depois a conclusão, porque a conclusão é a última coisa que o corretor lê antes de dar a sua nota. Então, tenha uma introdução impactante para que ele... Opa! Entenda, né? E depois tem uma conclusão também impactante. Para a gente falar de introdução, e aqui, como eu disse também, tem vídeo só sobre a introdução perfeita e tem vídeo só sobre a conclusão perfeita. Mas para você entender o que tem que ter dentro dessa introdução impactante, a gente pode selecionar assim. três elementos que sempre tem, tá? Nas redações Natamil. Começar com um repertório, uma citação, um livro, um filme, uma série, tá bom? Começar com um repertório, depois, parafrasear o tema, certo? O tema é aquele tema que o Enem te deu, né? Que te deu na proposta. E só, então, colocar a tese. Então, seguindo essa linha de raciocínio entre repertório, tema e tese, você vai seguir o que as outras redações Natamil já abordaram, tá? Ah, é plágio? Não, não é plágio. Ah, Chay, funciona de outro jeito? Também pode funcionar. Mas essa é a que já vem funcionando, tá? Então, por isso que a gente está comparando as redações Natamil. Repertório, Tema, Tese, beleza? Beleza. E a conclusão, Chay? O que é que tem na conclusão? Bom, a conclusão sempre vai ter, tá? A proposta de intervenção. Vai ter vídeo aqui no canal só sobre proposta de intervenção também. E não esquece do vídeo sobre a conclusão perfeita. Proposta de intervenção. Depois, a ação. Quem vai realizar a ação. Detalhamento da ação. O porquê aquela ação. E o fechamento. Tá? Então, você não pode esquecer que você tem que colocar a proposta. Você tem que colocar todos os acontecimentos para que aquilo aconteça. Né? Quem, o quê, como, quando, onde, de que forma detalhada. Né? E entra até os gomifes nessa hora, né? Quem vai realizar a sua ação. E daí, uma frase de efeito para fechar. Também é muito importante você colocar uma frase de efeito que vai se ligar com alguma coisa da sua argumentação na introdução. Eu gosto muito sempre de que a última frase da sua conclusão conecte-se com alguma ideia lá da sua introdução. Por exemplo, você pode dizer que determinado acontecimento, né? Vai ser findado. E esse determinado acontecimento é o acontecimento que você citou lá na introdução. Se as ações forem realizadas. Então, pegue algum elemento e feche a sua redação. Tudo isso que eu falei para vocês, gente, contém nas redações nota mil. Se eu tivesse que te dar uma única dica hoje, eu diria leia redações nota mil porque com elas você toma base. E se eu puder te dar mais uma dica ainda, não esqueça de corrigir a sua redação. Invista em corrigir a sua redação porque é muito importante você entender o que você está errando. Sem correção, você não sabe o que está errando. e tudo isso que eu falei aqui para vocês pode não fazer diferença porque você não sabe qual dessas dicas de fato serve para você. Te espero no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Tchau, tchau. Vamos juntos aí a nota mil.